Lugar de alemão na Alemanha porra, isso aqui é DJ Gaspar pra caralho Eita! Caiu balão, o bloco tá na pista, Deus é o dono do lugar Os cria que administra, foi numa manhã sinistra Que a chapa ficou quente, perdemos nosso mano, saudades eternamente Na favela ou no asfalto, o ritmo não muda, Gaspar que tá fortão É Deus que nos ajuda, é que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita, não me iludo com sorriso, nem com palavra bonita Se até do nosso lado, tem gente na pior, mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor, se o barato fosse bom, não existia o caro Encontra pessoas puras, hoje em dia é raro Só que a máscara não dura mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura, atividade é posto Caiu balão, o bloco tá na pista, Deus é o dono do lugar Os cria que administra, foi numa manhã sinistra Que a chapa ficou quente, perdemos nosso mano, saudades eternamente Na favela ou no asfalto, o ritmo não muda, Gaspar que tá fortão É Deus que nos ajuda, é que nós vem de mó tempão Eu já peguei a fita, não me iludo com sorriso, nem com palavra bonita Se até do nosso lado, tem gente na pior, mas nunca foi pecado Ter do bom e do melhor, se o barato fosse bom, não existia o caro Encontra pessoas puras, hoje em dia é raro Só que a máscara não dura mais do que o próprio rosto Pra quem vive na loucura, atividade é posto Valeu Didi Gaspar, no parceiro